Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Iniciamos na noite desta quarta-feira O programa Boa Noite, Meu Jesus E eu lhe faço um convite Se inscreva em nosso canal do Youtube Padre Alex Nogueira Acompanhe o programa Boa Noite, Meu Jesus No canal do Youtube E assim também divulgue Esses nossos vídeos de evangelização Para que sempre possamos Estar unidos com você E por você, elevando Nosso coração até Deus Rezemos o Salmo 26 Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante E os meus olhos vos procuram Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Nós procuramos a face de Deus E queremos encontrar nela O nosso sustento E a nossa vida Por isso, Senhor Ouvi o apelo Atendei por compaixão Confiamos nele E iniciamos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quarta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses Capítulo 1 Versículos de 12 a 20 E com alegria Dai graças ao Pai Que vos tornou dignos De participar da herança dos santos Na luz Foi Ele que nos livrou Do poder das trevas Transferindo-nos Para o reino do Seu Filho amado No qual temos a redenção O perdão dos pecados Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Pois é nele Que foram criadas todas as coisas No céu e na terra Os seres visíveis E os invisíveis Tronos Dominações Principados Potestades Tudo foi criado por Ele E para Ele Ele existe antes de todas as coisas E nele todas as coisas Têm consistência Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja É o princípio O primogênito Dentre os mortos De sorte que em tudo Tenha primazia Pois Deus quis fazer Habitar nele Toda a plenitude E por Ele Reconciliar consigo Todas as coisas Estabelecendo a paz Por Seu sangue Derramado na cruz Tanto na terra Como no céu Palavra do Senhor Graças a Deus Depois de São Paulo Realizar a súplica Pela comunidade dos Colossenses Que ouvimos na leitura Do programa de ontem Hoje São Paulo Eleva um hino De agradecimento a Deus Porque por Seu amor Enviou O Seu Filho Jesus Cristo Para nos salvar E São Paulo Neste hino Descreve Quem é Jesus Cristo Ele É o herdeiro do Pai Portanto Todo o universo Pertence a Cristo Todas as coisas Vêm do próprio Deus E são para Deus E aí São Paulo fala Das coisas visíveis Invisíveis E das invisíveis Nós temos aqui A citação Dos tronos Dominações Principados E potestades O que significa isto? Significam os coros Dos anjos E cada anjo Com uma missão específica Estes Que são os seres invisíveis Criados por Deus E também para a glória de Deus Tudo o que há E que existe É para a glória de Deus E a nossa missão diária É vivermos Para a glória de Deus Vamos agora Fazer o nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Amo meus irmãos Como Jesus ensinou Reconheço Que Deus É o Senhor De minha vida Ou coloco Outras coisas No lugar de Deus E vos, Mó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Nesta quarta-feira, unidos no amor E inspirados na promessa de Nossa Senhora a Santa Matilde Rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, Nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada, ó Maria Purificai nosso corpo e santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina do Espírito Santo Abençoada a noite a você e sua família Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Boa noite, meu Jesus Obrigado.